O que que funcionava antes aqui nessa casa? Bem, uma escola. Uma escola? É. E antes da escola? Antes da escola, primeiro era um armazém. O armazém que tinha aqui primeiro. Armazém de quem? Do país do Sul do Rio. Vendia comida antigamente, tinha comida de sacada ainda, com a neva com aquela cambuca, com a cuia, arroz, açúcar, a carne cega, querosene ainda, vendia tudo aqui. Aí depois veio o turismo, aí foi mudando a história de burro, né? Foi tirando o seguimento do povo, das origens dos nossos pais, dos nossos avós, sabe? Inclusive, eu nasci ali naquela casa do Gisselino. Eu olhei muito ali e contei, 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 estou vivendo aqui. Estou com 71 anos e conheci muito bem a gente nessa janela que está aqui. Qual é o teu nome? Elcio Moura, custódio. Elcio, posso usar a tua entrevista na internet? Pode sim. A gente aqui é um dos fundadores de Búzio. Ainda continuo pescando, continuo fazendo minha atividade, que é a coisa que eu mais gosto. É estar pescando esse mar maravilhoso que Deus deixou. O senhor está sempre aqui? Sempre aqui. Daqui, só para o nosso cemitério que nós temos ali, que chama o cemitério de Nossa Senhora de Santana. A gente está sempre aqui. Porque no último momento deve estar sendo um paraíso, sabe? Basta só os perfeitos cuidar da cidade. E isso aqui não era antes a casa onde os escravos vinham de Campos Novos? É, aí já... Essa... 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 Essa é a dos escravos. Isso eu já perguntei para o meu pai que morreu com 80, 90 anos. Ele falou para mim que aquele navio que tinha ali afundado fosse muito escravo para cá. Entendeu? Eu não alcancei essa época dos escravos. Com 71 anos. Mas meu pai falou que eles vieram e depois eles se esconderam lá nos matos. Eles fugiram, sim. E aqui era o armazém a qual eles tinham a situação com os escravos que trabalhavam na roça. Levavam lá para Campos Novos? Para Campos Novos. Que se chama o dono do primeiro que teve burro. O primeiro homem que teve burro do estrangeiro se chama... Não é Luizinho Onordo. É o velho Onordo. Pai de Luizinho Onordo. Que o Luizinho Onordo nós conhecemos. O velho Onordo nós não conhecemos. Que foi da época do meu pai. Ele vinha da fazendinha, no cavalo, para vir aqui. Porque antigamente aqui só tinha plantação de banana. E ali empaneava as bananas para levar para Macaé. Porque lá tinha uma fábrica de banana lá em Macaé. É onde os carros vinham para trabalhar. Porque antigamente todo o terreno que você andava você encontrava banana. Vatação de banana. Então daí veio o turismo. No mesmo momento que trouxe algumas coisas. Mas trouxe também alguns problemas para a cidade. Trouxe coisa boa, sabe como é que é? Mas também algumas coisas também... O progresso vai aumentando. E se não andar junto com o progresso, não é verdade? Se não andar junto com o progresso, você fica para trás.